E aí pessoal, PH na área, tô aqui trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de explicação, entendeu? Sobre a última estrela de Array, falei que ia trazer aqui pra vocês, porque ainda ia mexer nela ainda E tô trazendo nesse vídeo, primeiro eu vou explicar os conceitos e depois eu vou explicar como é que você evolui E quem gostar do vídeo aí já, ou curtiu o conteúdo, se dedetante, já deixa o like, se inscreve no canal aí pros nossos próximos vídeos e até mais! Estamos aqui em questão da formação, você vou aqui ó, a formação no Array, toda última estrela que você depende do equipamento, conforme eu falava no último vídeo Tá, se não tiver visto o último vídeo, eu peço que você volte depois desse vídeo, volte lá, eu não expliquei essa última estrela, falei que ia explicar no vídeo separado Volte lá e você vai saber a explicação como é que pegar as outras, mesmo? E o que acontece aqui ó, você tem, você precisa de 1808 de HP nos equipamentos Esse aqui você precisa de 178 de ataque pra você pegar Essa é 88, 84 de Pierce E esse, 84 de Armadura Aí o que que acontece? A explicação aqui, questão dessas últimas estrelas Vamos aqui a alguns conceitos básicos Esse aqui é como se fosse um separado da joia bruta Nessa mesma posição do seu ó Nessa posição, a tradição dela do inglês, português, não fica bem ao pé da letra não Aí que se você separando aqui, clicando no azul Você tem, vai sair essa pedra, se você tiver muita sorte Em vez de sair essa, sair essa daqui Que é um dos materiais necessários pra você obter Equipamento roxo Mas mesmo assim, não é certeza de você desfazendo dos azuis, você conseguiu o roxo Pode vir muito bem somente esse Mas tem chance de vir esse Entendeu? Eu fiz um teste E eu separei muito dos azuis pra saber se vinha Não veio Nenhum pra mim Então eu recomendo vocês se separarem não Vocês separem somente os verdes Porque os verdes você consegue equipamentar azul O verde vocês não vão utilizar pra quase nada O que vai sair muito azul pra vocês ir no jogo É quando vocês utilizarem os azuis em vez dos verdes Com o passar do tempo que você for potencializando e aumentando o limite A diferença de verde pro azul vai ficando mais clara, mais evidente Entendeu? E eu vou pegar um aqui que eu ainda não pei Esses dois eu peguei aqui essa semana e eu não pei ainda Tô juntando martelo Vou mostrar pra vocês Utilizei todos os martelos que eu tinha Aí Semana passada pra cá mais ou menos Eu consegui já esse 98 prata e esses nossos 58 aqui Comprei alguns paus Entendeu? Aí até mesmo pra trazer aqui o vídeo pra vocês Até mesmo? Porque senão eu não tinha nem comprado não Aí o que que acontece? Aqui ó Quando você Vira um determinado Level Então 25 mais 25 você pega o Você atinge o limite do Como se fosse potencializar Mesmo Aqui você Você aumenta no caso os atributos do seu equipamento Passa 24, passa 47 4, passa 7 Aí você tem que aumentar o limite Entendeu? Por exemplo Chega lá no máximo de 25 Aqui você consegue aumentar Ele vai O limite dele vai Passar a ser De 25 vai passar a ser 30 Depois eu vou ler aqui De 30 pode ser outro Entendeu? Eu não tenho aqui pra aumentar o limite Que eu já utilizei Que eu tava utilizando quase tudo No forjar Eu tô focando no forjar Por enquanto A top Eu forjar Qualquer coisa eu trago Um vídeo aqui pra vocês Sobre o forjar Caso vocês quiserem Deixa aí nos comentários Bom Essa questão aqui de Habilidade É Tem aqui A questão de ataque Tem a questão de Defesa Que o equipamento vai dar É mesmo? Aí O que que eu Esse daqui Não tem nada Você tá vendo? Mas eu observo somente uma questão Vou mostrar um que tem Já Esse custou 800 Tem a opção de resetar Entendeu? Esse daqui De ataque Ou esse daqui De defesa Tem essa aqui Que você reseta os dois Mas eu vou te mostrar Repar só nos valores De 100, 800 e 400 Vou te mostrar a questão De um já Evoluído Nesse quesito Aqui nessa questão De potencializar Modificar Olha Se resetar Já fica caro Olha Você Tem que evoluir Um bocadinho Bom Para você conseguir Uma Habilidade B Ou habilidade A Melhor para vocês É S Eu tento conseguir Uma S Aí Algumas pessoas Já conseguiu Tendo conseguir Que são as melhores A própria questão De se olhar A letra Você já sabe Mas talvez A habilidade Talvez Não seja Que você quer Caso mesmo assim Você não quer Apresentar A Mesmo assim Vem uma B Que é melhor Para você Você deixar Você deixar B Não potenciar Não modifica Mais Mas Como é que sempre Você tentar buscar Aqui Por exemplo Deixar quase Tudo A Ou tudo S Entendeu Isso que eu não peguei Só o pedaleto Para evoluir ainda Esse aqui eu liberei Hoje No tentativo De gravação Passada Porém Entendeu É Fizeram Um maior barulhão Aqui Eu não consegui Preferi não Fazer o vídeo Que essa parte Aqui ó Tava 800 Você viu Os valores Vão aumentando Mas aqui eu acabei Desfiz E que eu modifiquei Só uma vez Ele já foi para 1600 De 800 para 1600 Aqui eu fiz mais de um A gente foi para 3200 E para resetar Já é 1200 Diamantes Não recomendo Você resetar De forma nenhuma Nada Nada Resetar Nada Entendeu Modificar sempre Você tentar conseguir Uma habilidade melhor Quanto mais Você modificar Mais Carice Que vai ficando E mais chance De ver Uma habilidade Melhor É Para você De que eu já expliquei Está bem Não tem como Mas eu falo aqui Meu equipamento Tinge um limite Não tem como Mais utilizar Aqui os martelos Nem roupa Porque Caso você não sabe Você não consegue Utilizar roupa Para aumentar Ou potencializar Um determinado Equipamento Mas eu prefiro Vim E separar Para pegar Para pegar Uns equipamentos Azul Melhor Entendeu Porque eu tinha Vários Eu tinha Acho que eram Uns Dez equipamentos Azul Que eu desfiz Deles Entendeu E fui lá Verificar se ia Sair Se as pedras Algum deles Ia sair Pedra aqui Não saiu Tem que ser Muito Sorte Para conseguir Sair Como eu já te falei Esses dois aqui Eu já peguei Essa semana Por isso que ainda está Um estrela Ela para estar Esse no lugar Desse De toda forma Entendeu Porque a questão É roxo Eu vou deixar roxo No meu patch principal Agora vamos A questão do vídeo Estou com 7 minutos Aqui Observe aqui A questão do array Aqui tem 1808 HP Beleza Pensa lá E está 0 Barra 1808 0 Barra 1808 Beleza Aí esse que está 0 Barra 1808 Observe aqui Primeiramente Você não consegue utilizar Os mesmos equipamentos Em vários pets Ou seja É um equipamento Em cada pet O brisa tem que ter Vários equipamentos Aí você fala Ah é importante Pergunta Que o inscrito Que comentou Ah eu preciso Estar pegando Todos Os mascotes Precisa Precisa Colocar os equipamentos Por exemplo Está o Que o array Pede Por exemplo No que está A flota De HP Então Colocar os dois Que dá HP Meu Que é esse daqui Do que no lugar errado Equipamento E Esse daqui Esses dois São que dão Pra mim HP Esses outros aqui Conforme a gente Vem Esse aqui Dá ataque Esse aqui Dá ataque Pierce Então Nem coloca Entendeu Você vai Desperdiçar Equipamento Aí aqui Coloquei Vamos aqui Na minha Formação Tá vendo que tá Zero Barra 1808 Vou cortar o vídeo Pra te mostrar Por que Isso que é um bug Quando você troca De equipamento Acontece isso Não sei Não sei se isso No futuro Vai tá Você que tá Achando Esse vídeo No futuro Porém Ele aqui Mostra zero Se eu reiniciar O jogo E sair Entrar novamente Ele já Não vai mostrar Mais zero Ele já Vai mostrar O tanto Mesmo Do array Quer ver Vou só Vim aqui Vou entrar Novamente No jogo Só esperar Carregar Aqui Só um segundo Vou depois Também Acelerar Esse vídeo Entendeu Que pode ficar Melhor Pra vocês Beleza Estamos aqui Novamente Agora Eu vou Lá No meu Array Entendeu Vou te mostrar Que já mudou Lá tava 1808 Não é mesmo Quer dizer Tava zero Mesmo colocando Equipamento Na minha Frost Agora Observa 410 Então onde é Que vem esse 410 TG Ó Vem aqui Patch errado Esse aqui Vem aqui 410 Vem aqui 90 DHP Desse patch 320 DHP Do capacete Entendeu Ou seja 720 Mais Esse daqui Soma 410 Mas você viu Lá Eu preciso De 1808 Por isso Que eu Comente Você está colocando Sempre que Equipamento Roxo Azul E tem que ser Equipamento De qualidade Boa Você está Conseguindo Pegar Estrela Aí Também Não posso Vim aqui Também Já Deixar Bem Claro Novamente Reafirmando Tem gente Vai Vim Nos comentários Vai Perguntar A mesma Coisa Que eu vou Falar Aqui Agora Adianta Eu Vim Aqui Nesse Patch Equipar Ele na Frost Não Que dá Ataque Não Dá Não Adianta Não Vai Aumentar Em Nada Porque Que dá É Ataque Se eu Colocasse Ele Aqui Ele Ia Dar Entendeu O Meu Buff O Meu Patch Vou Até Ver Se Ele Vai Dar Sem Eu Precisa Reiniciar O Jogo Caso Precisa Reiniciar O Jogo Não Vou Muito Mostrar Não Vou Vim Aqui Equipamento Eu Vim Aqui Array Não Mostra Mas Caso Reiniciar Ele Ele Vai Aparecer É Um Bug Que Tá Tendo Pessoal Então Não Tem Muito Que Fazer Assim Você Reiniciar Ele Sempre Mostra Então Sempre Se você For Tirar Equipamento Colocar Tem que Reiniciar Para Verificar Como É Que Ficou Entendeu Esse é O Vídeo De Hoje Eu Queria Mostrar Para Vocês É Mais Ou Menos Explicação A Questão Dos Equipamentos Quem Gostou Do E Até Mais Pessoal